Água nas canelas, água na cintura. Em Vila Velha são duas opções, se aventurar nas ruas inundadas ou ficar em casa ilhado. Mas Wagner não vê nenhuma opção, mesmo de bicicleta ele não tem coragem. E aí Wagner, vai ou não vai? Rapaz, tá difícil. Tá difícil. Tão pensando aqui. Tá com medo? É, mais ou menos, né? Tem gente, é claro, que não se incomoda. Atravessa de um lado para o outro, brinca de barquinho. Mas Dona Ida não sai de casa mais de jeito nenhum. A senhora tem coragem de pisar nessa água? Não, ok. Mas tem gente que não tem uma bota dessa e precisa igual ela. A senhora não tem bota não, né? Não, ainda não adquiri não. Tô precisando porque por enquanto ainda tá... a água ainda não está tão suja. Ela está muito suja. Mas daqui uns dias... É pé na água, Dona Lucília. É muito difícil. Logo à frente, seu Rubens improvisou alguns blocos na porta para tentar proteger a casa. O senhor não tem coragem de pisar nessa água, né? De jeito nenhum. Mas tem hora que é obrigado, né? Se sair para algum lugar para comprar alguma coisa, tem que entrar dentro da água. Não tem jeito. É, nós temos um meio de proteção, né? Que são as botas. Eu tô de bota, posso pisar na água, tranquilamente. Mas por causa do valão que tem ali atrás, na rua de trás, a rua enche, o esgoto enche e inunda a rua todinha de esgoto. É o esgoto ao vivo. Ao vivo mesmo. Às viva cores do esgoto aqui. Época de chuva é época de doenças também. O primeiro é tentar evitar entrar na água contaminada. A água de chuva não é brinquedo, não se deve deixar crianças brincando na água. E se for impossível evitar, as pessoas devem tentar se proteger com bota, com luva, ainda que seja um saco plástico protegendo. E logo após a exposição, lavar bem com água e sabão, tomar um banho, se for o caso, e ferver aquelas roupas. Lavar e ferver a roupa que se expôs também à água de enchente, para que os germes de infectantes não fiquem ali, naquela vestimenta, naquele local. Se a pessoa se expõe, se entra em contato com o germe, com a leptospira, por exemplo, a doença pode ser muito grave, mesmo em pacientes jovens, adultos e previamente sadios. Lembra de Wagner? Pois é, olha ele aí. O sortudo conseguiu uma carona na carroceria de um caminhão. O senhor vai dar uma ajudinha a eles para não pisarem na água, né? É, rapaz, a coisa está feia, né? A ajuda aqui para vocês, chegando na hora certa, né? Com certeza, com certeza. Vai ajudar bastante mesmo, agora só alegria. Ei, valeu! Ei, valeu! Ei, valeu! Ei, valeu! Ei, valeu!